Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 3 de julho, tem na pauta dois pedidos de providência do vereador Eduardo Sinchen, que solicita que sejam construídos duas pontes, ou seja, colocados canos com vazão suficiente para solucionar os problemas com enchentes na estrada dos sítios dos Ferreiras, e que seja colocado bocas de lobo e pequena quantidade de ciber na rua João Luiz Vieira da Silva, para solucionar os problemas de acúmulo de água. O projeto de lei nº 023 de 2017, que altera o artigo 243 da Lei Municipal nº 1.363, de 2 de dezembro de 1991, que trata da concessão do auxílio de transportes. A bancada do PP, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pinzão Garcia, solicita um pedido de informação de quais programas e projetos são envolvidos pela Prefeitura Municipal de Itapes nas áreas de educação, saúde e assistência social, e qual a contrapartida do município. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal.